Eu não esperei por esse momento, Mutano. Eu sei muito bem que você quer me destruir. Tá tudo bem. Mas antes disso, eu quero abrir o meu coração pra você. Você não pode sumir. O que sinto por você, eu nem sei como dizer. E todo santo dia eu só penso em você. Você é a razão do meu viver. Mas a vida é sempre dura pra valer. A realidade é mesmo uma parada. Que enrastada. Mas com você ao meu lado, eu vou ficar ligado. Sou um cara apaixonado. Vem, eu vamos dançar. Sei que você vai gostar. Quero você só pra mim. O amor eterno não tem fim. Vem lá comigo, meu amor. Terra, deixa a luz brilhar. Quero você só pra mim. O amor é eterno, não tem fim. Vem lá comigo, meu amor. Tente a luz brilhar.